Hello galera! Vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje, como vocês já viram no título aqui embaixo, é mais um diário de gravidez. Sim, vamos falar do segundo trimestre da gestação. Então, vou falar dos meus sintomas, como que foi esse segundo trimestre, o que que eu senti, o que que eu deixei de sentir, o que que aconteceu. Então, sem mais delongas pro vídeo não ficar muito longo, vamos lá pro vídeo. Partiu o vídeo! O segundo trimestre da gravidez, a gestação, foi o mais tranquilo, foi o melhor, assim, até o momento, até esse momento da gravidez. Hoje, que é o dia que eu tô gravando o vídeo, a gente já tá aqui entrando nas 30 semanas, né? Tá pertinho aí de entrar nas 30 semanas, então já tô, né, no terceiro trimestre aí. E o segundo trimestre, assim, foi o momento mais tranquilo, mais mágico, desde o começo até o final. Eu consegui viajar, consegui fazer várias coisas. No primeiro trimestre, se você não assistiu o vídeo do diário, vai tá linkado aqui pra vocês aqui embaixo, vai tá também aqui no cardzinho, tá bom? Então, como vocês viram, foi bem cansativo, eu tava muito enjoada, eu não conseguia comer, acabei perdendo peso. Já no segundo trimestre, os enjôos passaram, gente, foi como um passo de mágica. Quando eu entrei no quarto mês, assim, foi como tirar com a mão. Já não tinha mais enjoo, eu conseguia comer, graças a Deus. Não, não sabe, não teve muito problema mais com enjoo, graças a Deus, assim, sumiu. No comecinho do segundo trimestre, começou uma azia que me incomodou entre o quarto mês, mais ou menos, assim. Uma azia que me incomodava muito, principalmente à noite, aquela queimação, assim. Mas passou, também foi bem rápido, bem rápido mesmo. Entrando no quinto mês, assim, ela desapareceu, eu não sentia mais nada. O segundo trimestre foi tão tranquilo, tão tranquilo, que eu consegui fazer várias viagens. Eu viajei e passava horas, assim, sabe, no banheiro. Eu não tinha aquela vontade de ir no banheiro toda hora. Tava bem tranquila, bem tranquila mesmo. Eu conseguia viajar, conseguia dormir bem, conseguia comer. Tava super tranquila. Com relação ao meu cabelo, à minha unha, eu sentia uma melhora muito grande aí no segundo trimestre também. Meu cabelo caiu bastante no primeiro trimestre. Tava bem ressecado, tava bem, sabe, parecia que tava sem vida. No segundo trimestre, eu senti um resultado positivo com relação a isso. Ele voltou à vida dele de novo. Deixou de cair aquela quantidade absurda que tava caindo. E as unhas também voltaram a crescer sem quebrar. Então, assim, nesse período aí, já melhorou bastante essa questão de unha, cabelo. Foi uma coisa que eu notei também no segundo trimestre. Foi também no segundo trimestre que a gente descobriu o sexo do bebê, né. Foi aí que deu pra gente ver que era o Theo. Então, foi bem mágico. Porque aí começou aquela sensação de já é o menino. E começou toda aquela preparação pra chegada dele. E também no segundo trimestre foi quando eu comecei a sentir ele. Por volta do finalzinho do quinto mês, eu já comecei a sentir aquela mexida leve. Nada muito brusco. Igual a gente tá agora, no finalzinho do sexto mês aí. Já tá bem brusco mesmo. Os movimentos dele, as pessoas já conseguiam me ver. Já conseguem sentir, né. Outras pessoas. Antes era só eu que sentia. Então, lá pelo finalzinho do quinto mês, os movimentos dele a gente já começava a sentir, assim, umas mexidinhas. Sabe? Uma coisinha, assim, por dentro. Foi bem legal. E agora, já no final do sexto mês, já tá bem visível os movimentos dele. A gente já consegue ver, já consegue sentir. Ele já responde a sons. Ele fica já mais... Você coloca a música que ele gosta, ele já responde a barulho. Enfim, então já tá bem legal, bem legal. Já tá dando pra sentir ele aí, né. Nesse finalzinho aí do segundo trimestre também. Então, eu não tenho muita queixa do segundo trimestre não. Graças a Deus. Foi bem tranquilo. Porque todos os meus sintomas negativos de enjoo, de falta de apetite, né. Queda de cabelo, azia, toda aquela coisa, assim, sumiu. Então, foi bem tranquila. Eu me senti mais disposta. Sabe? Aquele sono todo não teve. Graças a Deus. Eu tava bem disposta, tranquila pra sair, pra aproveitar bastante. E agora, já no finalzinho do segundo trimestre, já entrando aí no sétimo mês, eu já comecei a sentir um pouco de diferença. Uma mudança já mais radical. Já tô sentindo mais sono, um cansaçozinho já maior novamente. Aquela preguiça, sabe? Aquela vontade mais de ficar deitada. Menos disposta pra fazer as coisas, como eu estava, né. Como no comecinho desse segundo trimestre eu tava mais disposta, agora já tô menos. Então, assim, já comecei a notar essas pequenas mudanças, essas pequenas diferenças aí, já entrando nesse terceiro trimestre. Eu já estou até preocupada com o que me espera aí nesse terceiro trimestre. Entrando também no sexto mês, ainda no segundo trimestre, né, ali por volta do início do sexto mês, começou uma dor nas costas bem chata, bem chata. Principalmente à noite. Dor nas costas e nas pernas. Eu tô sentindo bastante dor. Às vezes tem que fazer massagem, bem no meio das costas mesmo. Eu sinto dor, assim. Parece que carreguei um peso enorme o dia todo. Principalmente quando eu faço faxina, que a gente movimenta muito abaixo, levanta, vira, limpa isso, pega aquilo. Quando termina tudo no final do dia, que eu tomo aquele banho, eu já sinto as costas bem pesadas, doendo mesmo, aquela dor, assim, sabe, de incomodar. E nas pernas também. Então, assim, um cansaço maior nas pernas. E a dor nas costas veio aparecer agora, agora no final desse segundo trimestre, né. Na minha última consulta, a médica falou que é normal, que o bebê já tá pesando um quilo. Então, já tá mais, né, pesadinho, tá maior. Tá mais difícil da gente conseguir manter ele aqui. Outra coisa que eu notei também no finalzinho desse segundo trimestre, foi o meu equilíbrio. Ele tá bem, assim, bagunçado. Às vezes eu vou fazer um movimento que antes eu fazia com a facilidade, pra pegar uma coisa e eu tendo a cair, sabe, pro lado. Às vezes eu, por várias vezes eu me peguei, meu Deus, lá levando aqueles minis sustos de que eu ia cair. Então, meu equilíbrio tá bem bagunçado nesse final do segundo trimestre. Eu acredito que é devido ao peso e toda essa coisa toda, né, barriga, um menino de um quilo, uma raiz já tem líquido, tem útero, tudo que já pesa aí, que já soma. Então, acaba que, né, atrapalha um pouco aí nessa questão do equilíbrio aí. Fora esses sintomas chatos do finalzinho do segundo trimestre, o resto foi top de linha, foi o melhor momento da gestação, foi o segundo trimestre, porque consegui fazer várias coisas, consegui viajar, me sentir disposta, não estava cansada. Então, foi muito bom. Eu pude curtir mais a gravidez, né, tive mais disposição pra curtir mais. E agora é um momento mais de preparação, de espera, né, de organização, organizar quarto, lava roupa, passa roupa, guarda isso, compra aquilo, porque daqui a pouco o tela tá aí. Então, é um momento mais cansativo. E a gente já vai estar mais pesada, já vai estar mais, né, menos ativa. Então, querendo ou não, é um momento de sossegar um pouquinho mais aí e se organizar. A barriga também não cresceu muito. Eu vou mostrar pra vocês a barriga daqui a pouquinho. Não cresceu muito também. Vou deixar umas fotos passando aqui da barriga. Quem me acompanha no Instagram já viu algumas fotos que eu postei lá, mas pra quem não me acompanha, eu vou deixar passando aqui também, mostrando pra vocês que a barriga não tá assim enorme, não tá com a barriga gigante, sabe? Eu até sofro bullying, fico falando que eu sofro bullying, porque em todo lugar que eu chego, as pessoas, ah, você tá grávida, nossa, você tá grávida. Difícil notar. Dependendo da roupa que eu coloco, as pessoas nem percebem até hoje que eu estou grávida. Então, é bem complicado. Mas estamos aí, o bebê tá bem, as medidas deles estão, está ótimo. A doutora falou que isso não tem nada a ver. A barriga é grande, não quer dizer que o bebê não é grande. Ele tá do tamanho normal, inclusive até grande demais. Então, a gente tá acompanhando tudo direitinho. Ele tá, graças a Deus, tudo certinho com ele. É isso. Então, eu não tenho muito o que reclamar do segundo trimestre. Foi a melhor fase da minha gestação até o momento. Os sintomas foram bem poucos. Alguns apareceram mais no finalzinho do segundo trimestre, já entrando pro terceiro. Eu acredito que já é por causa dessa reta final. E é isso. Então, agora é aguardar o terceiro trimestre pra ver o que mais que vai ter de sintomas aí. Então, agora é esse o vídeo que eu tive pra gravar pra vocês. Eu espero ter ajudado vocês aí. Se vocês sentiram alguma coisa nesse segundo trimestre que eu não senti, que eu não comentei aqui. Que cada gravidez é uma, cada gestação é uma, né? Comenta aqui embaixo quais foram os seus sintomas. Se você sentiu alguma coisa como eu senti também, comenta aqui como foi a sua experiência. O que você fez pra se livrar desses sintomas. Porque, querendo ou não, a gente já vai ajudando outras pessoas aí, mas não? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like, se inscreva aqui no canal. Pra não perder nenhum tipo de vídeo da gravidez, nem de quinhas, nem de UI, enfim. Tem vários vídeos novos vindo por aí, muita coisa boa. Então, é isso. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.